Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma receitinha muito fácil e gostosa que é de escondidinho de carne moída. Então vamos à receita. Primeiro a gente vai precisar de meio quilo de carne, margarina e duas cebolas picadas. Primeiro eu começo colocando a margarina para derreter e logo acrescento as cebolas picadas. Depois que a cebola estiver douradinha assim, eu já acrescento a carne moída e vou separando ela. Vou usar como tempero dois caldos de carne e pimenta. Aí é só acrescentar na carne moída os dois caldos de carne, misturar um pouquinho e a carne moída vai soltando uma aguinha, aí a gente sempre tem que misturar. Aí eu já acrescento a pimenta e vou sempre mexendo. Aí é a hora que ela já está pronta e eu gosto de mexer mais um pouquinho para misturar os temperos e a cebola. Agora a gente precisa de um molho de tomate. Eu uso o tradicional. Aí é só acrescentar e deixar um pouquinho mais no fogo. Mistura bem. Agora eu deixo ela em fogo baixo e coloco a água para ferver. E aí a gente vai ferver as batatas. Eu usei acho que um quilo de batata. Então eu piquei bem picadinha e depois eu só amassei elas. E aí para a gente fazer o purê, a gente vai precisar de duas colheres de margarina, meio copo de leite e queijo. O queijo não vai no purê, tá? Aí a gente acrescenta um pouquinho de leite, vai mexendo. Mais um pouquinho de leite. Até a gente ver que o ponto está bom, que não está muito aguado. Aí eu acrescento as duas colheres de margarina. E sempre vou mexendo. Aí a gente pega uma tigela. Aí forra o fundo da tigela. Com o purê. Faz uma base fininha, não precisa ser muito grossa. Acrescenta a carne moída. Aí eu já vou colocando o queijo. Esse queijo é o queijo mussarela. Faz uma camada de queijo. Aí mais uma camada de carne. E depois novamente uma camada de queijo. Não tem como ficar ruim nessa receita. Aí eu só fecho ela com o restinho do purê que sobrou. E aí se você preferir, pode colocar um pouquinho de parmesão ralado. E aí vai para o forno de 20 a 30 minutos. No forno a 200 graus. E aí é só tirar. Tem que tomar um cuidado porque fica muito quente. E aí ele fica assim, gente. Ficou uma verdadeira delícia. Eu nunca tinha feito. E ficou uma delícia. E ele fica assim. Fica muito gostoso. Então se vocês fizerem em casa, me marquem lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.